Mano, no episódio de hoje, veremos a parte final da semifinal do Lushro Zag contra o Shukurenai, lá no nacional de Beyblade Burst. Mas mano, continuamos sendo anunciado a terceira batalha desse confronto, onde o Shukurenai fala pro seu Spryzen que ele confia nele, já o Lui fala que o Shu pode não acreditar, mas que ele tá prestes a esmagar os sonhos do Shu, onde ele faz aquela paradinha de ilusão com o braço. Mas o juiz autoriza a batalha, a contagem começa e ambos os players giram seus bens, mas se liga aí no que acontece depois. Depois dessa mitagem do Luinor, o Lui fala pro seu Luinor contra-atacar, onde vemos seu Luinor e indo pra cima. Mas o Shu grita pro Spryzen sair do caminho dele, onde vemos que o Spryzen consegue se esquivar desse ataque bem por pouco. E o Luinor acerta em cheio a parede da arena, onde depois disso os bens ficam girando pela arena sem se atingir. Daigo comenta que pelo sentido de giro desses bens já eram pra eles ter se atingido, onde o próprio Akia fala que essa batalha não faz sentido. Já o narrador grita que não aguenta mais esse suspense, então mano, se liga aí no que rola depois disso. Vamos acabar com isso! Vai! Reversão ultra triturante! Agora! Para o mundo que eu quero descer, Luinor está ganhando velocidade extrema! E o Spryzen quebra a barreira do sol! Você tá pronto pro seu pior pesadelo? Porque ele já vai começar! Olha só essas fariscas voando! Está preparando um ataque feroz! Destrua o... E o Spryzen foi pelo zaristo! Mas depois desse ataque, o Lui fica feliz achando que venceu, mas o Shu grita pro Lui esperar, onde vemos que seu Spryzen ainda tá na arena girando mesmo com pouco giro. Lui fala pro seu Luinor que agora é sua chance, mas o Shu fala que ainda não acabou e manda o Spryzen mostrar o que ele tem, onde o Spryzen simplesmente fica em chamas, onde até o Lui se assusta vendo isso! E o Gabe se pergunta se finalmente o Lui vai conhecer a derrota! Mas mano, vejam aí como essa batalha terminou! Lui! Reversão triturante! Agora! De onde vem toda essa energia? Os dois vão pelos ares! Volta pra lá! Atacar! Força máxima! Que bancada devastadora para o Lui! O fim! Mano, finalmente abrimos a minha loja de Beyblade lá na Shopee, onde lá venderei Beyblades bem baratinhas e de ótima qualidade. E relaxa, a loja ainda não tem avaliação e nem mostra que houve vendas, pois ainda é muito nova. As avaliações só irão aparecer quando quem comprou recebeu o produto e confirmar, e isso pode levar até 30 dias. Mas pode confiar que os produtos saem direto da minha casa. E qualquer dúvida que você tiver sobre qualquer produto, é só mandar mensagem no meu Insta, que lá eu te mando as fotos de tudo que você receberá caso compre. Mas é isso, link da loja nos comentários fixados. E mano, depois do Spryzen ser destruído, o Lui Noor parou de girar, mas o driving do Spryzen continuou girando na arena, o que deixa tanto o Shu, tanto o Lui completamente chocados com tudo isso que acabou de acontecer. Mas não teve jeito, pois o juiz anunciou a vitória do Luiz Shirozaki, e com isso Luiz Shirozaki que se classifica para a grande final do Nacional. O Akia fala que não acredita nisso, e a Nika fala que isso foi horrível, onde o Valt fica chocado e lembra do juramento que eles fizeram de se enfrentar na final. Mas mano, se liga aí nesse momento triste do Valt chorando pela derrota de seu amigo. Acabou! Ele perdeu! Shu! O que foi? Então Shu, você não tá bravo por eu ter estraçalhado seu Bey? Você não estraçalhou! Pra sua informação, não foi você que danificou ele. Shu! Isso ainda vai ter volta! E eu vou estar aqui pra te derrotar de novo! Mas mano, depois de todas essas provocações do Lui e do Shu, é dado destaque no Valt que vai enfrentar o Lui na final. Então o Valt grita pro Lui falando que ele já era e que nunca vai passar por ele e seu Valtriek. Porém, o Lui só o ignora e sai andando. Mas depois disso é cortado lá pra fora, onde vemos o Shukurenai refletindo sobre tudo que rolou. Mas veja aí esse outro momento de partir o coração. Spryzen. É. Eu levei você até o limite. Me desculpa. Eu te decepcionei. Mas depois disso, vemos o Valt gritando falando que procurou o Shu por todo lugar. Onde o Shu fala que agora ele o encontrou. Mas o Valt é tão maluco que acaba perdendo o freio e passando correndo pelo Shu. E assim caindo dentro da água. Onde o Shu pergunta se o Valt tá bem. Porém o Valt fica brincando lá na água. E o Shu fica surpreso vendo isso. Onde depois disso o Valt tá se desculpando com o Valtriek enquanto o enxuga. E o Shu pergunta se o Valt fala com seu Bey até quando não tá batalhando. Mas o Valt fala que viu o Shu falando com seu Spryzen também mais cedo e pergunta o que era que ele tava falando. Mas o Shu fala que é particular. Deixando o Valt maluco com isso. E enquanto isso, vemos o Lui os observando de longe. Onde ele fala que vai colocar o Valt no seu lugar. Mas mano, veja aí a conversa do Valt com o Shu e ele se desculpando por quebrar o pacto. Ah, então... O Spryzen vai ficar legal, não vai? Claro que vai. Ele vai ficar ainda mais forte do que antes. Escreve o que eu tô falando. Sobre aquela batalha... Valt, é melhor você vencer essa final. Você tem o necessário. Acaba com o Lui. Não vou decepcionar! Hum! Eu prometo! Essa vitória vai ser tão sua quanto nossa! Toma, segura isso aqui! Ah! Ah! Eu vou entrar! Ah! Ninguém vai me impedir! Me desculpa. Eu quebrei o nosso pacto. Um dia eu vou compensar isso. Mas mano, a continuação vai sair no próximo vídeo que sair aqui no canal. Então pra não perder, já se inscreve aqui. E mano, caso queira ganhar um salve no próximo vídeo, basta comentar a palavra triste. Simples assim. Três de vocês que comentarem a palavra triste vão ganhar um salve no próximo vídeo. Então não perde tempo, comente triste e boa sorte! Tchau!